Uuuu! 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 Tá ligado né, UL22, que é ae de DK22 Uuuuh, na invenção, se remete, pô, faz de papapá, mironguinha né Sabe que a gente bota pra furteira, pai, só porrada seca, igual tiro de meia dois Uuuu! 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 Uma, 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 uma Toma, toma, toma na xarequinha E toma na xarequinha Toma, toma, toma na xarequinha Um recado por Matt Fofo, que tá rachando a cara Marrinha de metedor, mas na cama não faz nada Só do bloco da final, e fecha o comendo a dele Hoje os criado terrinha, que vai te ensinar a meter Então bota ela na cama, começa com a linguadinha Chama ela de gostosa pra ela ficar molhadinha Depois que ficar de quatro vai ser só porrada seca Igual tiro de mel, tá pra dentro da tua buceta Toma, toma, toma na xarequinha Então toma, toma, toma na xarequinha Então toma, toma, toma na xarequinha Então toma, toma, toma na xarequinha Esse, 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 esse é o dois, pega o bebê Tá ligado né o L22, que aí é de DK22 Pô, aí vem se remete fofo, faz de papapá mironguinha né Sabe que a gente bota pra fuder né pai Só porrada seca, igual tiro de meia dois Toma, toma, toma na xarequinha Toma, toma, toma na xarequinha Vai tomar, toma, toma do bairro 13 até chegar lá no terrinho Toma, toma, toma na xarequinha Toma, toma na xarequinha Um recado por Matt fofo Que tá rachando a cara Marrinha de metedor Mas na cama não faz nada Só do bloco da final E fecha o comendo AD Hoje os criado terrinha Que vai te ensinar a meter Rugal, rugal, rugal Então bota ela na cama Começa com a linguadinha Chama ela de gostosa Pra ela ficar molhadinha Depois que ficar de quatro vai ser só porrada seca Igual tiro de meia outra pra dentro da tua buceta Igual tiro de meia outra pra dentro da tua buceta Igual tiro de meia outra pra dentro da tua buceta Igual tiro de meia outra pra dentro da tua buceta Toma, toma, toma na xarequinha 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 É verdade!